Música O primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil tem filas nas agências da Caixa e você vai ver também. A Câmara aprovou a recriação do Ministério do Trabalho e o texto agora vai para o Senado. Golpes para obter dados pessoais mais do que dobraram no primeiro semestre desse ano. O Senado do Chile rejeitou um pedido de impeachment contra o presidente Sebastião Pinheira. A cidade de São Paulo começa a aplicar amanhã a dose de reforço contra a Covid-19. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. As agências da Caixa Econômica Federal registraram filas no primeiro dia de pagamento do novo Auxílio Brasil. Hoje o depósito é para o primeiro grupo de beneficiários do Bolsa Família. O primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil, benefício que substitui o Bolsa Família, é marcado por dúvidas e muitas filas na agência da Caixa Econômica Federal e nos centros de referência da assistência social em várias capitais brasileiras. O Auxílio Brasil é pago a beneficiários que já recebiam o Bolsa Família, respeitando a mesma ordem do antigo programa. Nesta quarta-feira, recebe quem tem o número de inscrição social Unis com final 1. Quem tem o Unis terminado em outros dígitos, vai receber de acordo com a sequência do calendário. É importante lembrar que se a pessoa já está no Cade Único, mas não recebeu o Bolsa Família, vai para uma lista de reserva e pode ser beneficiária do Auxílio Brasil no futuro, caso se enquadre nas regras do programa. Já quem não está no Cade Único, precisa buscar um CRAS para o registro, mas sem garantia de receber. Também a partir desta quarta-feira, os nascidos em outubro, que estão fora do Bolsa Família, podem sacar a última parcela do auxílio emergencial, o que também gerou filas na porta de agências bancárias. Os pagamentos desse auxílio a todos os públicos terminaram no último dia 31, mas os saques acontecem agora em novembro. O governo federal admitiu a alta da inflação maior do que o previsto na LDO e o salário mínimo pode ir a R$ 1.210. O piso na remuneração deve subir cerca de 10%. A Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Economia, elevou de 8,4% para 10,04% a aposta de salto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2021. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo. Caso a expectativa seja confirmada, o piso da remuneração dos trabalhadores brasileiros pode subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022. O valor representa um aumento de R$ 110,44 em relação ao salário mínimo atual. Também equivale a mais R$ 63,44 na comparação com os R$ 1.147 propostos inicialmente para 2022 na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A explicação para esse reajuste é o impacto da inflação de 2021, puxada principalmente pela evolução dos preços dos combustíveis, dos alimentos e da energia elétrica. Apesar de maior, o valor deve representar o terceiro ano seguido em que o piso nacional não vai garantir uma reposição do poder de compra à população mais carente. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho. O texto segue agora para o Senado. Por se tratar de uma medida provisória, as regras previstas no texto que recria o Ministério do Trabalho e Previdência Social começaram a valer a partir da publicação da matéria no Diário Oficial da União, em julho deste ano. Mas após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida precisa ainda ser validada pelo Congresso para virar lei em definitivo até 29 de novembro. Foi a partir da mini-reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro que o Ministério do Trabalho e Previdência Social foi incorporado ao Ministério da Economia e o Nix Lorenzoni foi nomeado como titular. Antes ele ocupava a Secretaria-Geral da Presidência. O texto do relator da MP, deputado José Nelto, foi aprovado com 278 votos a favor e 115 contra. Os deputados mantiveram as linhas gerais da medida provisória, mas adicionaram o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é um canal digital para empregadores enviarem documentos e receberem informações do governo. Além disso, também incluíram entre as atribuições do Ministério do Trabalho, fiscalizar o pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional, bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Ministério das Comunicações e a empresa SpaceX estão fechando um acordo para oferecer internet em locais remotos e em escolas rurais no Brasil. O ministro da área, Fábio Faria, se reuniu com o empresário Elon Musk nos Estados Unidos para tratar dessa parceria. Satélites de baixa altitude também poderão ser usados para combater o desmatamento na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Doha, capital do Catar, para a última parada da viagem pelo Oriente Médio. Bolsonaro teve reunião com o emir Tamin Bin Hamad Al-Tani e um encontro com o primeiro-ministro Khalid Ibn Khalif Al-Tani. O presidente também pretende visitar Lusail. É um dos estádios da Copa do Mundo de 2022. E ainda vai jantar com empresários no hotel onde está hospedado. O embarque de retorno de Bolsonaro para o Brasil está previsto para amanhã de quinta-feira. O Brasil atingiu a marca de 295 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 157 milhões e 100 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 73% dos brasileiros. Mais de 125 milhões e 900 mil tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 59% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 12 milhões e 537 mil pessoas, 5% da população. Amanhã a cidade de São Paulo começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid, já com um intervalo de cinco meses para as primeiras doses. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, vão ser usadas doses da Pfizer nessa nova etapa. Na capital paulista, a partir desta quinta-feira, os maiores de 18 anos já começam a receber a dose de reforço com um intervalo de cinco meses, depois de completar o esquema vacinal de duas doses. Segundo o Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido, a nova etapa de vacinação vai seguir a mesma orientação, anunciada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além da redução do intervalo entre doses, a PAS informou que, independentemente de doença pré-existente, idade ou função, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Antes, apenas idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde estavam autorizados. A prioridade vai ser para a imunização com uma vacina diferente da aplicada nas primeiras doses. O Ministério da Saúde vai usar preferencialmente a vacina da Pfizer, mas aplicará também a da Janssen e da AstraZeneca. No caso de quem tomou a vacina da Janssen, segundo orientações do governo federal, é importante que a pessoa retorne ao posto para tomar uma dose deste mesmo imunizante, dois meses depois de receber a primeira. E cinco meses depois dessa segunda aplicação, ela deve tomar então a dose de reforço. Isso porque estudos indicam o benefício da dose de reforço também para os vacinados com imunizante da Janssen & Johnson, desenvolvido inicialmente como dose única. A média de mortes pela Covid no Brasil segue abaixo de 300. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 132 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 611.478 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 4.918 novos casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.965.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 246 vítimas por dia, segue abaixo de 300 pelo 15º dia seguido. Uma redução de 5,6% em relação à média registrada há 14 dias. A média móvel de casos aponta 9.908 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 5,6% no balanço de duas semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, dessa vez, sete estados apontam alta. Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Em estabilidade, estão 10 estados e nove unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O Ceará não divulgou os dados. A quantidade de golpes para obter informações pessoais cresceu 165% no primeiro semestre desse ano. Além dos casos em que as vítimas cedem dados a estranhos, muitos crimes começam com o vazamento de informações pessoais. Foi para proteger o cidadão contra esse tipo de crime que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente, o Senado aprovou uma PEC que torna a proteção de dados um direito fundamental, garantido pela Constituição. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os golpes de engenharia social, que realizam manipulação psicológica com as vítimas para obter dados ou dinheiro, cresceram 165% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. Para evitar os golpes de WhatsApp, a Febraban orienta a certificação da conta em duas etapas. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo, clicar no botão Configurações, depois Conta e Confirmação em duas etapas. Deste modo, o usuário gera uma senha que pode ser solicitada a qualquer momento e especialmente quando for mudar o aplicativo de aparelho. Outra recomendação é deixar a foto do perfil pública apenas para os contatos e, claro, nunca compartilhar senhas ou código de segurança. Outros golpes comuns são baseados no envio de links falsos como se fossem de bancos, para anular um boleto que não existe ou fazer alguma configuração no aparelho. Existem ainda os golpes da falsa central de atendimento, onde um pseudo-atendente do banco liga, passa algumas informações e comunica um tipo de erro na conta para roubar dados ou até mesmo senha. Segundo o advogado especialista em lei geral de proteção de dados, em muitos casos os golpes ocorrem após o vazamento de informações por parte de empresas. Mas a LGPD existe para ajudar a proteger o cidadão e punir quem não tem responsabilidade com os dados de terceiros ou utiliza as informações para fins diferentes do que foi solicitado ao cidadão. A legislação veio justamente para regular essa relação entre os controladores de dados, geralmente uma empresa que detém a posse para realizar um tratamento de determinado dado, e os titulares de dados, que são aquelas pessoas que concedem autorização aos controladores para que façam uso dos seus dados. Então a legislação veio justamente para proteger os titulares de dados, criando aí verdadeiras obrigações e responsabilidades pelos controladores de dados, que deverão se adequar à nova legislação, trazendo a segurança necessária de proteção de dados, sob pena de serem penalizados com multas e demais cominações sancionatórias previstas na legislação. Em uma recente decisão, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal condenou o Facebook a pagar R$ 44 mil a uma pessoa que foi vítima do golpe do falso WhatsApp. O criminoso utilizou a foto do filho da vítima em um novo número de WhatsApp e pediu para a mãe transferências via Pix. Depois de fazer a terceira transferência bancária, a vítima desconfiou que se tratava de um golpe. Ela acionou a justiça pedindo ressarcimento ao Facebook por entender que houve vazamento de dados. O Facebook alegou que não houve falha na prestação de serviço, já que o número utilizado pelo criminoso era diferente do número original. Mas a justiça entendeu que houve sim vazamento de dados, afinal o golpista teve acesso à foto e aos contatos da vítima. Da decisão, cabe recurso. Com certeza essa decisão, ela reflete já a aplicação e as consequências que essa nova lei geral de proteção de dados trouxe no sentido de proteger o cidadão ou aqueles que são titulares de dados. Essa decisão também abre um importante precedente para que pessoas que já sofreram lesões semelhantes ou que tiveram seus dados utilizados para golpes, também buscaram o judiciário para que sejam indenizados. Para evitar o vazamento de dados de clientes, empresas de grande e pequeno porte devem tomar providências e buscar assistência técnica e jurídica, como neste salão de beleza, que faz a criptografia dos dados das clientes nos sistemas internos e não repassa dados a terceiros. Desde 2017, nós já temos ações que preservam tanto a imagem quanto os dados das nossas clientes. Além disso, nós temos uma assessoria jurídica que implementou meios para a gente proteger ainda mais os dados de cada cliente. E tudo isso já vem de encontro com a lei LGPD. No mês passado, o Senado Federal concluiu a votação da proposta que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental previsto na Constituição, o que é visto como um avanço significativo. Com certeza, a inclusão da proteção de dados pessoais como um direito fundamental do cidadão na Constituição Federal eleva esse cenário a uma proteção jurídica muito maior, tendo em vista que a infligência dessa regra estará lesionando a própria Constituição Federal. E a nova lei geral de proteção de dados, ela vem justamente para regular esse direito fundamental agora previsto na Constituição, criando mecanismos, deveres e obrigações para todos aqueles que são controladores de dados e, portanto, serão responsabilizados sobre a gestão dessas informações. Depois do intervalo, a gente fala da tentativa frustrada de impeachment do presidente do Chile. Até já. O governo do Paraná anunciou a suspensão de todas as medidas restritivas contra a Covid-19 no Estado. A decisão foi tomada por causa das quedas nos números de óbitos e de casos da doença. De acordo com o governo, o uso de máscaras vai continuar obrigatório em todos os espaços públicos. E com a suspensão do decreto, passam a valer apenas as medidas estabelecidas pelas prefeituras. O Senado do Chile rejeitou o pedido de impeachment do presidente Sebastián Pinheira. Os parlamentares da oposição não conseguiram os 29 votos necessários para destituir o presidente. Foram 24 votos a favor, 18 contra e uma abstenção. Pinheira era acusado de corrupção na venda de uma mineradora em 2010. Com o resultado, o processo é encerrado sem consequências políticas para ele. Vamos dar uma olhada em como fica o tempo no restante dessa quarta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o dia continua ensolarado, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, tempo firme, a temperatura pode chegar a 28 graus. O sol também prevalece em Maceió, Alagoas. Termômetros podem marcar até 30 graus na capital do estado. E em Joinville, Santa Catarina, a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Só que tem possibilidade de chuva no fim do dia. Assim como em Porto Velho, capital de Rondônia, a máxima também de 28, com chances de chuva em algumas regiões da cidade. O governo uruguaio liberou 100% da capacidade para eventos esportivos ao ar livre para vacinados contra a Covid-19. A medida começa a valer no domingo. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, para definir o campeão da Libertadores, está marcado para o dia 27. De acordo com a Comebol, todos os ingressos disponíveis até o momento para a partida já foram vendidos. E uma lista de espera aguardava pela liberação de mais entradas. Montevideo vai ser a capital do futebol sul-americano por uma semana, com três grandes confrontos marcados para o estádio Centenário. Neste sábado, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino disputam a final da Copa Sul-Americana. No domingo, é a vez da decisão da Copa Libertadores Feminina entre o Santa Fé colombiano e o vencedor de Nacional do Uruguai e Corinthians. Autoridades uruguaias preveem que mais de 240 aeronaves fretadas cheguem para a final masculina, além de mais de 200 ônibus. O Ministério do Turismo afirmou que são esperados cerca de 60 mil visitantes, 90% deles brasileiros, que podem gerar uma receita de 30 milhões de dólares ao país. Além de Brasil, Argentina e Catar, país sede, mais 10 seleções já conquistaram a classificação para a Copa do Mundo, mas pelas eliminatórias europeias. Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Portugal e Itália ainda não conquistaram a vaga e vão ter que passar pela repescagem. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.